Está frio? Não? Você vai escolher a casa também ou o que vai por lá? Não? É? Sei lá? Não? Vamos lá. Você quer um corredor com uma barra? Já? Ou não? Acho que está bem fino. Está frio? Está frio? Está frio? Água. Você quer largar o cabelo? Não. Eu deixei aí? É? Sim. Então desce. Está frio! Bota o cabelo no corpo. Vamos lá. Vamos lá. Um. Dois. E outro? Você quer ir no escorregador com o Babi? Vem aqui ver. Vem aqui. Vem aqui. Um. Norte. Tem. Tem. Vem aqui. Está frio. Roo! Isso? O que é? O que é? O que é, Zé? Me dá o negócio. Opa! 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 Corregou. Corregou, né? Ih, coloca a mãozinha no bolso. Tá muito gelado, não? Opa! 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 Tá frio, né? Tá frio, né? Vamos lá no bumbum que tá muito frio, Keizinho. Fala tchau, mamãe! Fala tchau! Tchau, mamãe! Tchau! Tchau! Tchau, mamãe!